Morta, a primeira coisa que ele faz é dobrar o joelho, diz a Bíblia, e orar ao Senhor, algo que eu e você tem que fazer todos os dias, no meio da luta, no meio da adversidade, da dificuldade, da necessidade, no meio do gigante, da muralha, a gente tem que dobrar o joelho, e orar ao Senhor, e apresentar a nossa causa a Deus em primeiro lugar, e esperar a resposta do Senhor sobre as nossas vidas, foi o que Pedro fez irmãos, Mas antes de Pedro chegar até Dorca, ele estava onde mesmo? Na cidade de Lida, estando Pedro em Lida, ele se dirigiu a Enéas, que jazendo numa cama, havia oito anos, que este homem era paralítico, Pedro, há oito anos, estava enfermo, com paralisia, não andava, não caminhava, não saia da cama, há oito anos, e Pedro chega até este homem, chamado Enéas, e fala para ele, Jesus Cristo Nazareno, te dá saúde, Aleluia, e ele te dá saúde,